O passageiro de um carro conseguiu filmar uma carreta que seguia em alta velocidade pela BR-277 na descida da Serra do Mar entre Curitiba e o litoral. Nós estamos a 90 por hora descendo a serra, um Clio e um caminhão tanque com tipo bitrem, né? Ultrapassando nós, tá na frente, tá atrás de um carro pequeno lá e descendo a borracha. A cena foi gravada por volta das seis e meia da tarde desta última quarta-feira pelo Roberto que descia a Serra do Mar pela BR-277 na companhia de um dos irmãos. O vídeo tem aproximadamente três minutos e mostra a imprudência em vários trechos da descida. O motorista parece ignorar inclusive trechos de curvas onde tradicionalmente acontecem tombamentos. E à medida que a gente vai tentando acompanhá-lo, chegou no nosso velocímetro ali a 110 por hora. Eu só não levei o celular ali porque iria atrapalhar o meu irmão na direção, mas ele estava muito rápido. Uma história que parece se repetir nas estradas brasileiras. Segundo os últimos levantamentos da Polícia Rodoviária Federal, cerca de um de cada quatro acidentes deste ano nas estradas foram com esses veículos de carga pesada. No início do mês, o repórter fotográfico Chunite Kawamura, de 74 anos, era um motorista que morreu após ter o carro prensado por dois caminhões em um grave acidente em Curitiba. Ali você tinha uma gambiarra no sistema de freio que com certeza a empresa estava ciente. O equipamento tacógrafo estava irregular. A empresa provavelmente estava ciente. Ele não conseguiu o motorista comprovar que tinha feito descanso obrigatório de jornada. Portanto, já tinha um problema de irregularidade de jornada. E ele estava comprovadamente também em excesso de velocidade. Então, quando acontece aquele esmagamento, que estão ocorrendo com muita frequência, cada vez mais, as pessoas vão chamar de acidente. Não é acidente. Acidente é se cair um meteoro em cima do carro. Aí é um acidente. Esse é um fato previsível. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o que se observa é que o número de acidentes com caminhões é alto e a letalidade também é maior. Muitas vezes, o condutor do veículo pesado sai ileso. Mas, pelas dimensões, pelo tamanho, pela diferença de massa, outro veículo que colide com esse veículo acaba tendo vítimas mais graves. E se você não conseguir equacionar a sua direção defensiva em cima da condução desse outro veículo, você vai sofrer as consequências também. Então, você tem que ter a prática da direção defensiva para se proteger de motoristas nessa situação. Nós estamos abandonados nas estradas. Não há condições de dar mais conta. As estradas estão em situação deplorável, com a esperança do pedágio, que, por outro lado, veio caro e com problemas, já na saída, grandes filas. É uma novela que não termina. E o pior é que isso leva a mortes, mortes seguidas. E, principalmente, por pessoas irresponsáveis. Gente que bebe, que sai nessa velocidade absurda que você vê. E isso não tem como segurar um caminhão como esse. E as pessoas pagam com a vida. E nada é resolvido nesse sentido.